Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo do Assura. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Adriana Rodrigues e hoje eu vim só passar uma dica bem legal aí de como transportar os bolinhos. Sabe esses bolinhos que eu tenho trazido a receitinha pra vocês de pronta entrega? Então, eu vou mostrar pra vocês como eu carrego eles de moto. Vem comigo, vamos lá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço pra carregar os bolinhos. Na bis, tá, gente? Claro que numa moto grande não dá, porque tem que ter o baú. Eu coloco aqui, então, um forro, né? Nesse caso aqui eu tenho um fofinho que vai ajudar na... Como chama, gente? No amortecimento aqui, né? Pra ficar bem certinho o nosso bolo. Porque se a gente não coloca ele todo torto, né? Aí não dá certo. Então, eu coloco. Mas pode ser uma toalha, pode ser um tapete, alguma coisa, só pra deixar mais retinho aqui assim. E daí eu vou pegar o bolo e vou colocar aqui pra vocês verem. Eu consigo carregar dois bolinhos aqui dentro. Eu coloco com todo cuidado. Claro que só dá pra ser esses pequenininhos. Os grandes não vão caber aqui dentro, tá? Porque não cabe a embalagem. Aí tem a altura pra mais um aqui. Cabe bem certinho, ó. Não pode ficar muito alto, que daí esmaga quando a gente senta, né? Aí fica esse vão aqui. Não dá, porque se der uma freada, vem o bolo pra cá e estraga. O que que eu faço? Vou colocar mais um suporte aqui super especial. Coloco aqui uma toalha, ou um tapete, ou um lençolzinho, um cobertorzinho, pra que não dê espaço pra ele ficar dançando aqui, ó. Ele fica bem firme. Pode entregar sem medo, que dá super certo. Na moto eu consigo levar, então, no máximo duas unidades. Quando eu tenho só duas entregas, ou duas, tipo, porque às vezes eu tenho algumas entregas de manhã, algumas entregas da tarde, algumas entregas no começo da tarde, às vezes mais no final da tarde. Dá pra conciliar e fazer algumas viagens. Às vezes a maioria deles vem buscar, então eu só tenho uma ou duas entregas pra fazer. Também vale a pena. Às vezes o carro resolve estragar, então eu tenho uma opção pra entregar com a moto, tá bom? Sempre duas de cada vez. Já teve ocasiões que eu levei duas no baú e coloquei uma sacolinha, levei na mão também. Só que é bem ruim, porque você tem que segurar com muita força, acaba doendo os braços. E sempre um perigo a mais, né? Então não é aconselhado. Coloca os dois no baú e vai bem seguro, né? Mas se for mais quantidade, tem que levar no carro. Outra hora, em outro vídeo, eu vou gravar também como que eu carrego no carro vários bolinhos de uma vez só. Que eu mandei fazer um suporte bem bacana, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. E bora assistir muitas receitas de bolinho pra vocês venderem muitos bolinhos desses também aí na cidade de vocês. Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.